E aí pessoal, o Sr. Solano aqui e hoje estou trazendo um review aqui do Cobra Copperhead da linha G.I. Joe Classified Series da Hasbro. Bom pessoal, antes de começar o review aqui eu peço que você já deixe um like aí, tá? Se inscreva no canal e assine o sininho para receber notificações e você dá uma força muito grande aqui para o canal, tá? E hoje dando continuidade aqui na linha G.I. Joe Classified Series, mais uma figura que eu consegui pegar naquela pré-venda com preço promocional da Amazon. Estou trazendo o Cobra Copperhead, né? Esse personagem é muito maneiro aí, né? Essa figura aqui, ele foi lançado originalmente lá em 1984 na linha G.I. Joe, tá? Na linha vintage lá, né? E ele foi lançado junto com Cobra Water Mocassim, né? Que era um tipo de lancha lá, que tem lá nos Estados Unidos, o pessoal usa para andar em rios lá, né? E tal. E aqui no Brasil ele foi lançado, só que ele foi lançado a versão Python Patrol dele, né? Eles trouxeram a versão Python Patrol dele e aqui ele veio na coleção da estrela lá com mandos em ação. Veio na Força Naja, com o nome de Naja Amfíbio, codinome Pântano, tá? Foi lançado só a figura, sem o veículo, né? Mas o veículo depois foi lançado separadamente também. Foi lançado como hidrohélice de emboscada, tá? E foi repintado de vermelho, tá? E aí não tinha muita relação com o Cobra Copperhead, né? E como na linha vintage G.I. Joe lá dos Estados Unidos, tá? Então eu trouxe aqui o profile do personagem, tá? Presume-se que Copperhead seja nativo ou esteja intimamente familiarizado com os Everglades da Flórida. Fontes de inteligência arriscam supor que ele correu em lancha sem corridas de alto risco em Mônaco e no Japão. Sua maior fraqueza é o jogo. As probabilidades são de que ele começou apostando em suas próprias corridas. Aparentemente ele agravou a sua loucura ao vender os seus serviços à Cobra na esperança de pagar aos seus corretores de apostas. Então tá aí, por forças maiores ele precisou entrar para as forças dos Cobras como mercenário para poder quitar suas dívidas de vício em jogos, em apostas e tal. Então tá aí a caixinha dele, né? Uma caixinha bem maneira, uma floresta ali, uma floresta da América Central mesmo, bem legal, né? E aqui uma arte dele bem maneira. Ele vem com bem poucos acessórios, tá? Só vem com duas armas e uma faca mesmo, então ele tem bem poucos acessórios, tá? Então tá aqui, mais uma arte aí do personagem. E aqui mais fotos aí da figura, né? Ele tem uma tatuagem aqui, que provavelmente o Juca vai saber o que é o significado dessa tatuagem, eu não sei não, tá? E aqui, o número dele aí, os status dele, né? Então tá aí, vamos tirar ele da embalagem, tá? Bom, pessoal, então tá aqui, terminei de tirar a figura da embalagem, tá? Apesar dele vir bem pouco acessório, cara, eu curti bastante esse personagem, tá? Ele tá muito maneiro mesmo, o visual dele, assim, tá massa demais, né? E aí ele vem aqui com poucos acessórios, como eu disse, né? Só vem um facão aqui, né? Duas pistolas e uma... Uma bainha aqui pra você guardar... A bainha não, um coldre pra você guardar a pistola maior dele ali, tem até um negocinho aqui de se fechar legal pra caramba, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na figura de perto. Então tá aí... Cara, olha só, tá muito maneiro, cara. Tá muito maneiro os detalhes, o rosto dele, o olhar dele. Tá massa demais. E ele tem essa máscara aí que parece que tem um tipo de dispositivo de respirar também, né? Alguma coisa assim. Muito maneiro. Então tá aí, ó. Os acessórios dele. Aí aqui ele tem um coldre. Aqui onde ele coloca a bainha, né? A bainha da faca dele. Olha a luva dele, que maneiro, cara. Tá muito maneiro essa figura. Olha só. Me parece uma figura também... É... Esculpida do zero, tá? Tá legal demais. E o que ele vem de articulação aqui, né? Tem articulação aqui na cabeça, né? Como eu falei, essa parece ser uma figura com esse novo tipo de pescoço. Eu tô tendo essa impressão de que eles botaram um novo tipo de pescoço mais articulável, né? Você consegue girar aqui a cabeça dele. Articulação aqui no braço. Tem articulação de borboleta ali, tá? Aí ele... O braço aqui ergue, né? Gira aqui. Articulação no começo do bíceps. Articulação dupla no cotovelo. Articulação na mão aqui. Essa mão vai de lado assim, tá? E gira ela. Aí ele tem aquela articulação do torso, que vai pra frente e pra trás. Gira aqui na cintura. A perna vai pra frente e pra trás, né? E vai pro lado aqui. Gira no começo da coxa. Articulação dupla no joelho. Gira na bota. E articulação no tornozelo aqui. Vai pros lados. Aqui vai pra frente e pra trás, tá? Então essas são as articulações aí do... Cobra... Copperhead. O cara tá bem maneiro essa figura. Curti bastante, tá? E as articulações dele eu tô até achando boas assim, né? Não tão molengas nem nada, tá? Então a gente coloca aqui os acessórios dele. Isso daqui a gente vai colocar nas costas dele, né? Tem um pininho aqui pra gente colocar nas costas dele. Então tá aí, ó. E essa arma aqui a gente coloca aqui. É um tipo de pistola, mas ela tem... Visor pra tirar a distância, né? Maneiro pra caramba. Só que tá soltando aqui. Ele não tá prendendo essa pecinha. Mas é pra ficar ali, né? Guardadinha ali. E a gente pode guardar outra pistola aqui também. Que também tem aqui o... Essa pecinha de prender, né? Isso aqui não tá prendendo, cara. Isso daqui que eu tô achando ruim. Vem a pecinha, mas não prende. Fica soltando. Mas então tá aí, ó. E o facão dele. Que é um facão, né? Eu não vi esse facão em nenhum personagem até agora, tá? Foi um facão feito aqui pra esse personagem, ó. Massa demais. A gente pode guardar ele aqui. Ele com seus acessórios. Bem poucos acessórios, tá? Mais legal pra caramba, tá? E a gente pode colocar ele aqui segurando as armas dele. Vamos colocar ele segurando essa pistola dele aqui, que é massa pra caramba mesmo. E tá aí ele com os acessórios dele. Que maneiro, cara. Massa demais, né? Bom, então pra termos de comparação, tô trazendo aí os últimos reviews que eu fiz aí de DJ Joe, tá? Trazendo aí o Rock'n'Roll e o Shipwreck. Então tá aí comparações com figuras que eu fiz review recentemente, tá? E trazendo de sempre aqui o Predador da NECA aí, né? E o Homem-Aranha aí, Marvel Legends. Pra gente ter comparações com outras linhas. E até outras marcas diferentes, tá? Então tá aí uma comparação, tá? Bom, pessoal. Então tá aí. Esse foi mais um review aqui do canal, tá? Com essa figura aqui que tá muito maneira, tá? Eu curti bastante, tá? Esse Copperhead aqui achei bem legal. Eu já tinha achado ele muito maneiro quando eles divulgaram, né? E não ia deixar de pegar. Ainda mais que eu consegui num preço promocional, tá? Muitos desses personagens do universo do DJ Joe aqui, eu tô aprendendo sobre essa franquia, tá? Porque como eu já falei em vídeos anteriores, eu não peguei tanto a franquia DJ Joe quando eu era criança, tá? O desenho já não passava mais tanto na TV. E eu não vi... Os brinquedos já não eram mais vendidos. Porque quando eu nasci, já tinha acabado a onda dos DJ Joe, entendeu? Então os brinquedos que eu via eram de crianças que tinham... Que já eram adolescentes e tinham, né? Ou de crianças que ganharam dos pais, alguma coisa assim, né? Mas eu mesmo não tive, assim, tanto contato quanto eu gostaria. Mas sempre que eu vi, eu achava muito massa, né? Então, assim, mais depois de adolescente e adulto que eu tô... Que eu tô... Na verdade, eu tô aproveitando essa oportunidade, né? Como tá saindo essa coleção de DJ Joe Classified Steel, eu estou aproveitando pra entrar de cabeça nesse universo de DJ Joe, que é sensacional, né? Eu já falei pra mim, essa aqui é a melhor coleção. Uma das melhores coleções dos últimos tempos aí pra se fazer, cara. Tá muito legal. O rasgo tá caprichando. E tá sensacional, tá? Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Falou...